A primeira coisa que te tem à cabeça quando ouves a palavra Paddle Ui, velhos tempos Hei de voltar, tenho duas raquetes novas Mas agora não posso andar aos saltos Muito bem, agora a próxima palavra, espanhol Espanhol É a língua que a minha filha um dia há de falar muito bem E a língua que eu nunca vou falar bem de certeza Casal, tu ias dizer, é lá amor Vinho Vinho, ai que saudades Não posso repetir a palavra saudades Pode, já está, vai Olha, já agora, dormires Dormires Aproveita agora É verdade, o que eu estou sempre a dizer E já o disse hoje várias vezes Eu espero que ele não nasça nas próximas semanas Porque eu preciso descansar para o parto Preciso dormir um bocadinho para me preparar para aquele momento Porque vai ser depois Frangaçado Ai, adoro, frangaçado Adoro, valenciana Pões picante ou não? Adoro picante Tem que ser, não é? Sim, eu nunca sei se gosto mais de frangaçado ou de camarões Olha, mas há outros países da África Olha, falar em África, Japão Japão, é uma viagem que está na lista Atenção, isto era a ironia do Vasco Calma Roupa Roupa Éramos supor Zara, mas não queríamos fazer para o final Sim, adoro roupa, adoro tecidos Eu acho que um dia vou ter uma loja Confessões Fernandes Ora bem, gourmet Gourmet Adoro, adores Às vezes tento ter refeições tenderem para esse lado Para o gourmet em casa Mas normalmente como bem a fora de casa Depois vais parar a Valenciana e comes faria Sim, é isso mesmo Olha Vera, noitadas Ui Mas em casa ou fora de casa? Fora Fora de casa Já não tenho muita paciência para noitadas Para mim uma noitada é jantar com amigos E chegar a casa à meia-noite Lembro aqui a bonita mensagem do nosso colega Paulo Fernandes Para ti No Facebook, onde fizeste anos Que é Eu conheço todos os teus poros Sim, eu aproveitei muito no passado O luxo era a minha segunda casa Era Ias lá ver como estavam as pessoas Ias lá dormir É isso Última coisa, rádio Rádio Foi E será sempre A minha profissão Onde o coração Oh 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 Oh